Prezados discentes, sejam todos muito bem-vindos à Universidade Presbiteriana Mackenzie, Campus Campinas. Eu sou o professor Waldir Luciano e respondo atualmente pela coordenação de TCC e Pesquisa de nossa unidade. A coordenação de TCC e Pesquisa é um setor de apoio acadêmico e administrativo vinculado à pró-reitoria de ensino e à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. É integrante também do ecossistema de inovação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e responde diretamente à nossa direção acadêmica do Campus de Campinas. O TCC, que é o Trabalho de Conclusão de Curso, muito embora ele esteja um pouco distante de vocês que estão chegando agora no curso, é importante que vocês saibam um pouquinho o que é e como ele funcionará quando vocês chegarem neste momento do curso. O trabalho de conclusão de curso é um componente curricular realizado para que os discentes, sob orientação de um dos professores da casa, possam desenvolver um trabalho de natureza reflexiva, teórica e mesmo prática, apresentando os resultados de seus estudos na elaboração de um texto dissertativo, que pode ser um artigo científico ou uma monografia, em uma das áreas de seu interesse. O TCC é realizado ao longo de dois semestres, durante a penúltima e a última etapas do curso, como requisito obrigatório para a finalização de seus estudos a nível de graduação. Já a parte de pesquisa, ela tem como objetivo posicionar estrategicamente o Centro de Ciências e Tecnologia de Campinas como produtor de conhecimento de excelência para uma vida sustentável mediante a socialização da ciência produzida pelos cursos de nossa unidade, a administração, o direito e as engenharias, desenvolvendo a competência e a capacidade de pesquisa em áreas estratégicas do conhecimento, aproximando docentes e discentes por meio do fazer científico. Dessa forma, essa coordenação busca possibilitar e aprimorar os meios operacionais que otimizam os processos nessas duas áreas do nosso campus, o TCC e a pesquisa. No decorrer desse semestre, a gente vai ter oportunidade de conversar de forma mais adequada em outros momentos, mais detalhadamente, sobre as questões que foram aqui rapidamente apresentadas. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, um forte abraço a vocês e a coordenação de TCC e de pesquisa, desde já, está inteiramente à sua disposição. Muito obrigado!